Eu convido para expor a palavra aos nossos corações, a nossa querida Debbie Titus. Bem-vinda, Debbie. Welcome. Muito obrigada. De nada. Olá, mulheres. Olá. Olá. Boa tarde. Ainda? E é. Meio dia e um, meio dia e um, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui. Ah, que bom. Porque eu amo vocês muito, muito. Meu coração está grande por vocês. Muito bom. I speak like a baby. Eu estou falando como um bebê, né? Mas é tão maravilhoso estar aqui. Eu quero pedir todas para ficarem de pé por um momento. Você já está sentada há muito tempo. E nós vamos fazer um exercício. Vamos pegar nosso punho assim e vamos bater aqui, ó. Bate no bobo. Aqui atrás, vai fazer uma massagem. Porque esses assentos, às vezes, ficam meio duros depois de um tempo. Ah, deixa o sangue fluir. Ah, deixa o sangue fluir. Agora, erga as mãos bem alto. E se você puder chegar fora. Agora, estenda para frente. Estenda de novo. E agora, bombonzinho de novo. E agora, dá um abraço na irmã do lado. Você pode se assentar. Eu amo ensinar a palavra. Eu amo ensinar a palavra. Um jovem brasileiro que nós conhecíamos. Said, I have friends who are living here in the Dallas area. Eu tenho amigos que estão morando aqui na região de Dallas. E ela tem dois meninos pequenos, um bebezinho. E eu realmente gostaria que vocês a conhecessem. Porque ela está sobrecarregada em ser mãe. Então, nós preparamos. E convidamos essa pequena família. Para vir na nossa casa para um jantar. Eles vieram e trouxeram o bebezinho. E o menininho. E fomos apresentados ali pela primeira vez. Na nossa casa. Para a Ana e o Gustavo Bessa. E conhecemos os seus bebês. Quando eles eram muito, muito novinhos. Foi ali. Que eu apresentei este livro para a Ana. A Experiência do Lar. Porque por muitos anos na minha vida. Eu disse, Deus, eu não sou uma pessoa que vai fazer entretenimento. Eu não quero ser paga para ser preletora em conferências de mulheres. Fazer as mulheres rirem e chorarem. Criar um chamado apelo emocional. Ou pedir uma oferta. E voltar para casa. E não ver nenhuma transformação. E eu pedi ao Senhor. Ajuda-me a fazer algo diferente. Para ser capaz. De entregar a palavra de um modo. Que estará escrito no coração de vocês para sempre. E desta oração. Eu criei algo. Que nunca tinha existido antes. Os editores cristãos disseram que era muito caro. Era muito bonito demais. As mulheres cristãs não vão comprar isso. E nós não vamos ter muito lucro. Então eu disse, ok. Eu mesmo vou publicar. E eu criei. Um manual. Sobre o valor do lar. E sobre como você pode fazer o seu lar. Um lugar de amor e paz. E, meninas. É possível. Para que o futuro das suas vidas. No seu lar. E na sua família. Seja diferente. E este livro contém princípios. E aplicações práticas. Nós ainda temos disponíveis. E também ali está um currículo. Que você pode usar na sua casa. Para treinar e ensinar outras mulheres. Nós temos literalmente centenas de milhares de mulheres. Que passaram por esse curso. E foram transformadas. E o próximo livro que eu escrevi. Foi Experiência da Mesa. E este é o capítulo 4. No grande livro. Este é o capítulo 4. São pesquisas bíblicas. E acadêmicas. Sobre por que nós devemos ter refeições na mesa. Agora, eu já falei sobre isso em todo esse país. E eu fiquei surpresa ontem. De ver quantas mulheres aqui. Não me ouviram ainda ensinar. E isso ao mesmo tempo é maravilhoso. E não tão bom. Porque Ana. Eu preciso pregar essa mensagem de novo. Aqui. Esta mensagem é o princípio mais importante. Se você quer restaurar os seus relacionamentos. Como descobrir. Como ter. Mais profundos e significativos. E eu não posso falar sobre esses princípios agora. Mas eu te provo academicamente e biblicamente. Que você tem que começar a colocar a sua mesa. E trazer a sua família ao redor da mesa. Ontem eu estava lá no meu estande. E eu tive um testemunho. De uma mulher que era cega. Ela está na sua juventude. Na sua vida adulta. E eu acredito que eu entendi a história corretamente. A mãe dela começou a pôr a mesa. E começaram a se assentar juntas na mesa. debaixo do poder do pão da presença. Que é o Jesus poderoso e redentor, restaurador. Que se assenta à mesa. E ele começou a curar os olhos cegos dela. E ela estava no meu estande comprando um livro para ler. Glória a Deus. Se Satanás conseguir te manter muito ocupada para não conseguir se assentar à mesa. É por isso que hoje eu estou fazendo aqueles jogos americanos guardanapos. Imprimindo ali virtudes e valores. Para que você seja motivada a vir à mesa. E permitir. Allow Jesus. Jesus. O pão da presença. A fazer nos seus relacionamentos. O que você não pode fazer por você mesmo. Quantas de vocês se consideram uma mulher de personalidade forte? Deixa eu ver sua mão. Ele diz, ela diz. Meu marido e eu escrevemos esse livro juntos. Como duas personalidades fortes podem ter sucesso no casamento. O que é engraçado. É que o meu marido estava ensinando os homens lá embaixo ontem. E ele estava anunciando esse livro. E ele falou para os homens. Quantos de vocês são casados com uma mulher forte? E toda aquela multidão de homens levantaram as mãos. Todos. Meu marido ficou chocado. Então, eu acredito que esse livro é tão maravilhoso. Quando nós não competimos um com o outro. E aprendemos a apreciar. Os dons fortes. Que nossos maridos têm. E ele apreciou meus dons. E juntos nós temos sucesso no nosso casamento. Eu também quero dizer a vocês. Sobre um outro livro. Que a Ana deu de presente para a cirurgiã. O dia antes de eu voar para o Brasil essa semana. Eu recebi um embrulho em casa. Daquele livro. O poder da igreja que ora. E é o livro que a Ana deu de presente. Esse livro é novo. Nenhum de nós aqui temos para vender. Nos nossos estandes. Mas é publicado pelo Mundo Cristão. E ele acabou de sair. Você pode também pedir. No site. Mundo Cristão. Você tem isso aqui. E nós temos na loja de diante do trono. Oh, ok. Porque nós não conseguimos. Eu não tinha recebido ainda. Eu escrevi um livro nesse livro. E o capítulo. É como orar pelas suas necessidades diárias. Muitos de nós não entendem. Como orar assim. E meu capítulo naquele livro. Vai te instruir como orar diariamente. E então quero te mostrar. Dois presentes que você precisa levar para casa para o seu marido. Quando você vem. Quando você vem. Para uma conferência de mulheres. Primeiro. Você devia levar um livro para ele. O motivo pelo qual o livro. Written by my husband. O homem completo. Escrito pelo meu marido. É tão bom. É porque o meu pai. O meu esposo. É um pai. E muitos dos seus maridos. Não tiveram pais que eram homens de Deus. Meu marido é um pai na fé. E ele escreveu doze capítulos. Sobre o que os pais deveriam estar ensinando aos seus filhos. E o capítulo mais poderoso. É curando a ferida paterna. Que esta manhã ele está pregando lá embaixo. Então, leve esse livro para o seu marido. Como um presente especial. E teve uma dedicatória dizendo obrigada. Por ter cuidado das coisas em casa. Enquanto eu estava fora. E o segundo presente. Quantas de vocês sabem o que eu vou dizer agora? O segundo presente. Quando você passa três dias fora. Numa conferência. Um congresso de mulheres. E você volta pra casa. Você tem que levar. Sexto de boa qualidade. Por quê? Por quê? Porque ele sempre vai te abençoar pra ir numa conferência. Vamos começar a nossa mensagem hoje. Com o tema nas escrituras. Que foi designado a mim. Que foi designado a mim. Mas, primeiro de tudo. E antes disso. Eu quero elogiar vocês. Eu quero elogiar vocês. Quero elogiar vocês. Esse é o nosso terceiro dia. Você são mulheres maravilhosas. Eu fico observando o rosto de vocês. Eu escuto as suas vozes. Eu escuto a sua paixão. E eu sou como vida pelo Espírito Santo. Por seus corações. Que estão buscando mais de Deus. Eu aprecio vocês. Eu aplaudo vocês. Eu encorajo vocês. Vocês estão indo bem. Vocês estão demais. E eu amo vocês muito. Eu quero que vocês aplaudam umas às outras. Com um grande aplauso. Eu sou orgulhosa de vocês. Vocês são vencedoras. E eu quero dizer a toda a equipe do Diante do Trono. Vocês têm nos recebido com generosidade. Vocês prepararam tudo para a nossa chegada. E é a preparação que permite a presença estar aqui. Vamos também honrar os líderes deste dia. E toda a equipe. Por esta visão. Para este dia. Vamos fazer isso. Obrigada. Eu gostaria de pedir a equipe de colocar uma foto da minha família. Porque Isaías 61.9 Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Eu quero que vocês olhe para esta foto. Eu estou muito orgulhosa dela. Mas esta foto é uma imagem do que Deus está criando em cada uma das suas vidas. Você pode ser a primeira geração cristã. Você pode ser a segunda geração. Para mim, nós temos oito gerações. Cinco dessas gerações estão vivas. O que você está olhando aqui são cinco gerações. Minha mãe, que está do meu lado, vai fazer 92 anos. E ela está no centro, bem do meu lado. Nós temos só dois filhos. Nossos filhos têm seis anos de diferença na idade. E nós temos seis filhos. Temos seis filhos. Mas eu não tive nenhuma cirurgia plástica ainda. E eu ainda estou usando. Eu ainda estou usando a minha fita crepe atrás do meu pescoço. Mas eu esqueci minha fita crepe. Então, agora vocês conseguem ver as minhas rugas. E o meu pescoço mole. Mas isso é um testemunho. É um testemunho. Da descendência. Que Deus já abençoou. Amém? Nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje. Neste congresso. Para nos apropriarmos da bênção. A bênção que é uma promessa. Agora, você não consiga manter as suas promessas. Você não consiga manter as suas promessas. Talvez você não mantenha a sua palavra. Mas eu estou aqui para dizer a você hoje. Deus mantém as suas promessas. Amém? Deus mantém a sua palavra. Amém? Amém. Vamos falar um minuto sobre o que estava acontecendo quando Isaías criou ou deu essa profecia. Se você olhar atrás do primeiro capítulo de Isaías e você ver a condição das profecias em que elas vieram não era muito diferente do que nós vemos hoje. Ana, leia no capítulo 1 versos 1 e 2 Porque isso coloca o fundamento para a profecia que veio posteriormente. Visão que Isaías, filho de Amoz teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam os céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. E o verso 4 A nação pecadora Povo carregado de iniquidade Raça de malfeitores Filhos dados à corrupção Abandonaram o Senhor Desprezaram o Santo de Israel E o rejeitaram So, our question today is Nossa pergunta hoje é What is happening? You can see in the beginning of this text That God says Give ear on earth Ouçam, ó terra e céus In other words, that's you and me Você e eu To the generation that's living Geração que está viva On the earth Na terra I want you to listen to me Eu quero que vocês ouçam Because we have a situation Nós temos uma situação We have a promise Temos uma promessa And we have a present day reality Temos um dia hoje Com uma realidade hoje And God wants to bring those two together E Deus quer unir isso But the truth is A verdade é For most of our lives Na maior parte das nossas vidas Just like there is an aisle Assim como é um corredor Separating As sessões Aqui Right here in this auditorium Nesse auditório Temos também Brechas Na nossa vida Of a separation Que separam O que sabemos que é a verdade E como nós vivemos Em toda a palavra Você vê no Novo Testamento Jesus disse Para os religiosos Vocês sabem o que deve ser feito Vocês dizem o que é certo Nós já dissemos muitas coisas Neste congresso Que são coisas certas Nós estamos colocando o prumo Of truth Na verdade For you Para que você Viva Mas na verdade Do with it O que você vai fazer Com isso É a sua responsabilidade So in the middle No meio Of great iniquity De grande iniquidade Among the children Que foram criados By godly parents Por paz de Deus É o que está dito aqui I've reared you And I brought you up Te criei E fiz crescer Mas você se rebelled Against me And your children Have forsaken the Lord And they literally Desprezaram Amém God So we're gonna close this in Nós vamos então Encerrar Hoje Com a profecia de Isaías Porque A promessa É a restauração De um decreto Para a família De bênçãos E esperança Esta promessa Foi dada aos judeus Eu não sei sobre você Mas eu não sou judia Eu sou gentia Eu sou norte-americana Você é brasileira Talvez você tenha Herança judaica Daica Eu não sei Mas eu sei Que num auditório Com seis mil mulheres Algumas de vocês São novas crentes Algumas de vocês Já leram a Bíblia Dez vezes Entenda Mas muitos de vocês Talvez nem saibam Quem era Isaías E sobre o que a profecia Está falando literalmente Porque nós Não somos judias Mas o que eu quero falar hoje É um ponto importante Da sua teologia Que quando o judeu Jesus O filho de Deus Foi enviado à cruz E ele deu a sua vida Por você e por mim Quando nós aceitamos A Cristo Como nosso Rei dos Reis E nosso Senhor dos Senhores Nós Brasileiras Ou americanas Nós Japonesas Nós Europeias Nós Como Enxertadas Dentro da vida Das promessas Deus Que são para todos 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 Put your hands up Todos 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 Say to the lady Beside you That's me And that's my family É para minha família I'm gonna turn To Deuteronomy Chapter 30 em Deuteronômio capítulo 30 o que eu quero agora trabalhar nesse texto o que eu quero ensinar você como fechar a brecha do seu dia presente da sua realidade atual e se apropriar das promessas de Deus para a sua vida e para a sua família Deuteronômio 30 verso 19 diz eu coloquei diante de vocês vida e morte bênção e maldição agora escolham a vida escolha a vida escolha a vida everybody say escolha a vida vamos dizer juntas escolha a vida escolha a vida escolha a vida write this on your mind escolha a vida escolha a vida I will choose life eu vou escolher a vida eu vou escolher a vida eu vou escolher a vida eu estou aprendendo português so you and your children will live diz aqui para que vocês e os seus filhos vivam now this phrase you and your children esta frase vocês e os seus filhos está no Velho Testamento está no Velho Testamento 298 vezes e Deus coloca diante de nós uma escolha e a escolha é nossa a escolha não é dos filhos you saw those generations você viu aquelas gerações Larry and I are not finished Larry and I are not finished I am 68 years old my husband is soon to be 73 and we are not finished choosing life you don't choose life once and it's all and then you have life you choose life every single day and your choices and your choices will affect the choices of the future of your family and that is a promise it's a promise from God and not only is it a promise it's a promise it's a promise for positive or negative que fala de algo positivo e também de algo negativo se você escolher a morte eles terão morte se você escolher vida eles terão vida na nossa cultura hoje a moda a tendência rapidamente é ter uma mentalidade contra as crianças anti-crianças vivemos numa sociedade que valoriza limitar crianças eu falei no congresso aqui no seu país na semana passada e um casal maravilhoso era o nosso anfitrião eu nem posso elogiar o suficiente eles terão inteligentes eles terão inteligentes eles terão inteligentes eles terão de Deus eles terão de Deus eles terão servindo a igreja eles terão educados eram estudados eles terão maravilhosa eram impressionantes meu marido respondeu e aquele jovem homem brasileiro disse eu quero filhos mas a minha esposa não está pronta ainda há quanto tempo vocês estão casados? cinco anos e eles estão por volta de 32 anos de idade não são tão jovenzinhos e eu não falei nada mas vocês sabem vocês sabem o que eu pensei oh, isso é interessante então um pouco mais tarde ela me chamou em um canto e ela disse Debbie, você acha que está tudo bem comigo? eu tenho uma oportunidade e se eu tiver um filho eu não vou conseguir cumprir o trabalho que eu quero fazer e eu tenho um conflito com isso porque algum dia eu quero ter filhos e eu falei quantos anos você tem? eu tinha esquecido eu tinha esquecido eu já esqueci a idade certa e eu disse Deus criou um limite na idade numa mulher para ter filhos e você está quase acabando o seu prazo colocar a sua carreira em primeiro lugar você sabe o que vai gerar você sabe o que vai gerar essa mulher de Deus ela tinha uma compreensão de que os filhos eram intrusos na vida da gente era algo que foi inserido devagarzinho e isso é o que acontece na cultura é como se a gente estivesse em um restaurante giratório e quando a gente se assenta à mesa você pode olhar para a janela e ver as montanhas e você está comendo nas mesas e você está conversando e aquele restaurante aquele edifício que gira quando você termina o jantar você olha para a mesma janela mas agora você está vendo outra paisagem dos prédios da cidade o cenário é diferente e isso é o que a cultura faz conosco nós somos pessoas cristãs que creem na Bíblia mas nós nos movimos from the values of the family so slowly devagarzinho que nós percebemos que estamos nos movendo breve o que acontece nós escolhemos não ter filhos mas também escolhemos ter filhos mas com número limitado o próximo movimento é vamos escolher abortar os filhos eu não queria ficar grávida então vou abortar esse bebê agora temos uma pílula que se chama a pílula do dia seguinte então tomamos uma pílula para que não haja gravidez e você pode ver como devagarinho nós movemos e nos afastamos dos valores do que significa ter filhos filhos não são uma distração para o nosso trabalho filhos são o nosso trabalho mais importante porque eles são o nosso futuro qualquer nação eu estava em Portugal a nação fundadora deste país e eu fiz alguma pesquisa histórica Portugal tem o índice de divórcio mais alto em segundo lugar mais alto no mundo 68% então agora nós não apenas desvalorizamos os filhos desvalorizamos o casamento Portugal Portugal tem a menor porcentagem de filhos por família em segundo lugar o primeiro está só a Alemanha em qualquer nação do mundo ela está em segundo lugar elas têm 1.2 filhos em cada família o que está acontecendo quando desvalorizamos a família e desvalorizamos filhos sabe eu não estou falando só para pessoas que têm filhos estou falando sobre o seu valor como cidadão como mulher e como pessoa até se você nem é casada precisamos valorizar as crianças mesmo se você não é casada você deve respeitar os homens e os filhos são uma bênção de Deus quando uma nação escolhe não ter filhos suas gerações no futuro não podem prosperar porque você perde até mesmo a sua força de trabalho quando você perde a sua força de trabalho do seu próprio povo na sua própria cultura você se torna dependente de imigração e quando imigração replaces your families a sua família como pessoas brasileiras eles vão destruir a sua cultura e vão trazer os deuses deles vocês me ouviram? eles trazem os deuses deles Brasil vocês têm uma visitação de Deus do Espírito Santo vocês estão debaixo de um avivamento 25 a 30% da sua nação são evangélicos cristãos e como é que nós vamos pretender aumentar o mover de Deus por restaurar e elevar a família amém porque nós estamos passando a cultura de Deus de geração em geração em geração em geração amém glória a Deus glória a Deus glória a Deus Deus diz no psalm 127 3 os filhos são herança do Senhor uma recompensa que Ele dá Proverbs 17 6 os filhos dos filhos os netos são uma coroa então qual é o designio de Deus para você Ele disse eu coloco diante de você nós temos que assumir a responsabilidade da escolha e os cavalheiros devem assumir a responsabilidade pelas escolhas que fizerem vão afetar a próxima geração nós tivemos aqui mulheres de Deus incríveis maravilhosas eu estou aqui para validar cada uma delas com sua unção voz com sua voz que falou na sua vida cada uma delas são genuínas e verdadeiras não houve aqui um teatro nesta plataforma nesta plataforma só sinceridade sinceridade e verdade e verdade para falar a você mas eu não posso viver a sua vida por você estou aqui para ser um testemunho você não tem que lidar com esse conflito alguns exemplos que a Ana deu e que a Helena deu de gritar em casa de resistir ao seu marido não foi algo de ontem elas esqueceram uma coisinha para falar para vocês e se a gente não tomar cuidado contar essas histórias como pessoas de influência preletoras levando coisas lá de trás do passado nós fazemos isso para que você saiba que compreendemos mas ainda assim temos que tomar cuidado de não fazer vocês pensarem que vocês podem continuar vivendo suas vidas fora do controle não permitindo o Espírito Santo de viver por meio de você e gerar frutos do que Ele é na sua vida quando a palavra diz todas as coisas ficaram para trás a sua velha natureza morreu a sua velha natureza e a sua e se a sua velha natureza não está morta se você não escolher a vida quando Ele te apresenta escolher a vida e a morte ou a morte o que isso significa? it means every single day cada dia quando você acorda e você planejar o seu dia e viver o seu dia você precisa escolher vida and chapter 30 says by loving God como no capítulo 30 diz amando a Deus caminhando caminhando nos seus caminhos o que significa caminhando nos seus caminhos como você usa o seu tempo como você usa o seu dinheiro você está escolhendo a vida na maneira como você fala com seus familiares você está escolhendo a vida no modo como você planeja as prioridades da sua semana você está escolhendo a vida quando você faz o seu orçamento quando você usa o seu dinheiro Deus está apresentando vida e prosperidade e você é que escolhe então você e os seus filhos vão fazer boas escolhas e é sobre isso que a vida fala Jesus said I have come Jesus disse para que você tenha vida and not struggle every day conflitante todo dia mas tenha vida abundante your life can flourish just one vida floresce todos digam floresce floresce I looked up I looked up the word life and you know what the word life means it means to flourish florescer like a tree or a plant that is constantly that is constantly birthing new buds new leaves new ideas creativity healthiness healthiness Jesus has come Jesus veio so your life can flourish there is not one flower but there is a bouquet of flowers that comes out of your mouth into the life of someone else your life speaks life and now you give life from your life and they give life from their life and we have life everybody say vida todos digam vida escolha a vida escolha a vida amém glória a Deus God said to us people I'm going to have to do circumcision on your heart in order for you to love me again with all of your heart with all of your soul and with all of your mind and I said God what is circumcision of the heart and I want to explain it to you because when we don't choose life my father used to say to us every day every day that I can remember this is the day the Lord has made I will rejoice in it so whatever happens today it might be frustrating it may make you angry but I choose life and I will rejoice I align my will to what the day brought and I choose to rejoice in it and then the word tells us that if something makes us mad during the day that we're choosing life he says you have until sundown he says it's a joke you have until sundown to stay mad so if you're going to get mad or angry get angry at your husband in the morning then you can be angry all day long but the word says do not take what happened today into tomorrow you settle each day as its own day and each day you choose life so you and your children will live amém whose responsibility is this it's my responsibility look at me in the eyes I'm going to talk to you as a mother I told my daughter this when she was a young teenager look at me honey she would say mom all the kids are doing it even all the church youth they're doing this mother why are you so strict about this and I said look at me honey don't ever let others cause you to become the person that you're not let that sink in sometimes we blame our husbands the question came on the panel yesterday I didn't answer it I wanted to wait until today there is a healthy aspect when you realize I am responsible for myself I am not responsible for Larry I'm not responsible for my husband for his obedience or his disobedience I choose life for me and if he's not being obedient it's not my responsibility to change him because the truth is we can't change anybody only ourselves God has given us authority over our own heart and nobody else's but he transfers what I choose when it's life into life to those I'm around so my choice for life transfers life into my husband so they will love God with all of their heart with all of their soul and with all of their might Amen Gloria a Deus so I want to show you Josiah he was eight years old when he became king over Israel we are not expecting enough from our children we are raising grown men and we have to part their mustaches to put in the bottle because we treat them like babies they didn't get it say it again we are not expecting enough of our children his ancestor like a great 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 grandfather was David and Josiah was appointed king at eight years and the scripture says he reigned in Jerusalem for 31 years and the word says he did what was pleasing in the Lord's sight and he followed the example which is what the panel talked about everybody say example he followed the example of his grandfather you're not finished being an example until the day you die in our personal family recently we saw some poor decisions being made by one of our grandchildren adult grandchildren and their families we don't control our family our daughter will celebrate her 50th birthday this year and our grandchildren are ages in their 30s and late 20s we don't control their lives but we are still examples in every one of those generations generations and we have made a covenant in our adult family we gathered around the table we laid our hands on the word of God and we declared a decree of family blessing and we made a promise to each other that if you see me making a decision that is a death decision that is a death not just a bad decision but a death decision this choice will lead you to where you don't want to be we gave each other permission to come to me and speak life into me and we just experienced this in the last month and my husband spoke into the life of one of our adult grandchildren and just cautioned them why? because we have a responsibility we are taking care of our own life and we are speaking life into our descendants Josiah when he was 16 years old the word says he began to seek the God of his father David when he was 20 years old he purged Judah of all demonic and idol worship by destroying the male gods and the scriptures says that he ground to powder the female gods and the female gods was the worship of the female body we need some men of God leaders leaders of God who will attack culture and destroy the idolatry of the worship of the female body and he did this when he was 20 years old and we should be raising and we should be raising up our sons to take spiritual authority over nations by the time they're 20 when Larry was 25 and I was 21 years old we were the senior pastors of our first church we began walking through our city we went to the park where the drug addicts were smoking marijuana and we would pray over the young people in the clubs we prayed outside of the bars and we claimed our city for Jesus and I was 21 years old what are your children doing at 21 years old we pray and ask God God I want my kids to serve you I want my kids to do your will but when God's will for your son or daughter is to leave Brazil and to spend their life in another nation raising your grandchildren somewhere else do you want them to do the will of God choose life because if you destroy their dreams and the will of God in their life because we want to control our family you choose death for their future they will never be fulfilled the day I got married to a man who was called of God we drove out of the city where my parents lived and we lived in another state we lived across the United States and we never lived in the same city where my parents were we are to be raising Josias but in verse 33 it says he took away all the abomination of the territory that belonged to the people of Israel listen to me mothers and it said everyone who was present he made them everybody say he made them he made them serve the Lord we are giving our children the wrong choice by saying do you want to go to church do you want to go to church I would tell my mother and my father I have so much schoolwork I don't want to go to church and my mom would say honey it doesn't matter if you want to go to church you get to go to church and I want to tell you something I serve God today because there were choices that my parents made for life for me and when I wouldn't have made the choice they made my choice that's why you are a parent you make the choices as for me and my house we will serve God amém glória a Deus I'm going to pray I'm just going I have so much you should write another book yeah but I just want to bring you to a conclusion it's been a long morning for you and a long week but what an amazing week right amém Hosea 6 Hosea 6 says come let us return to the Lord for He has torn us but He will heal us He has struck us down to raise us up how many of you feel like in some places in your life you've been torn these last three days so you'll be healed He strikes us down so He can raise us up He has torn us but He will heal us and on the third day 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 quinta Friday sexta Saturday Saturday today is the third day and Hosea said on the third day you will be raised up so you and your family will live amém amém glória Deus let's give Him a hand set to our feet I choose life escolha vida let me hear the third balcony podemos ouvir escolha vida escolha vida escolha vida aqui no meio escolha vida escolha vida on the floor aqui embaixo escolha vida all together todas juntas escolha vida amém glória a Deus ti ma por time Guilherme an